O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Ele me guia mansamente pelas águas de descanso e refrigera minha alma. Pai, essa manhã de sábado estamos aqui, com o coração quebrantado diante do Senhor, te adorando e te exaltando. Trabalha dentro de nós, no mais profundo do nosso ser. Não nos deixa ter medo de te servir, mas que em todo o tempo o Senhor seja a nossa base em tudo e cuide de nós. Abençoa cada pessoa que ora comigo, Pai. Livra do mal. Em nome de Jesus. Amém.